Tem como colocar comentários no Google Site? Eu vou te mostrar agora como é que você faz para colocar esses comentários no Google Site. Esse aqui é o Google Site que eu criei. E aqui eu criei como se fosse uma loja que vende livros, né? Então se você quiser, já tem um vídeo aqui no canal, pode me pedir que eu mando o link. E aí aqui tem para a pessoa que quer vender livros, por exemplo. Eu mostrei no caso da Amazon, porque eu sou associado ao Amazon. E também tem aqui, botei um livro aqui que você pode clicar e comprar caso você tenha o livro no estoque. E aí a pessoa perguntou, mas como é que eu faço para colocar um comentário aqui numa página do Google Site? E aí o que a gente vai fazer? Para a gente colocar um comentário aqui, a gente vai utilizar um recurso do Facebook. Foi a forma mais simples que eu encontrei de fazer isso, utilizando o Facebook Developer. Que é um modo de desenvolvimento do Facebook, onde você pode desenvolver plugins. Parece complexo, mas na verdade é bem simples. Não tem muito o que fazer não, é bem tranquilo. Eu vou mostrar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, selecionar a página que a gente quer utilizar. Eu vou colocar aqui nessa página inicial mesmo. E aí eu vou precisar do endereço dessa página. Então, eu vou vir aqui. Visualizar aqui o site publicado. Vou pegar esse endereço aqui do site. E aí eu vou pegar agora. Vamos aqui para esse outro endereço. Esses links estão aqui na descrição desse vídeo. E aí você vem aqui nesse site. Não precisa se preocupar com nada aqui. É só você vir aqui na URL para comentar. Você apaga isso aqui e cola o link do site. Basicamente é isso que você vai fazer. Deixa eu só tirar aqui. Perfeito. Ele já colocou. Aqui eu posso selecionar por mais recente. E aí clico em obter código. Só isso. Eu vou precisar copiar esses dois códigos aqui. É só clicar. Fica tudo em azul. Vou dar um CTRL C. Vou voltar lá para o Google Site. Venho aqui para o Google Site. Clico aqui em incorporar. Incorporar código. E aqui eu dou um CTRL V. Dou um Enter. Porque eu vou precisar voltar lá agora. Do Facebook. Copiar esse outro código. Quando eu clico aqui já fica tudo em azul. É só dar um CTRL C. Volto aqui no Google Site. Eu já dei um Enter aqui. CTRL V. Colo os dois códigos. Não precisa se preocupar com o conteúdo disso. Você não precisa entender nada do código. É só copiar e colar. Ele já trouxe uma prévia aqui da visualização. Clico em inserir. E você vai posicionar aonde você quer. Ele no caso inseriu aqui entre os livros. Mas se você quiser mudar a localização. É só você arrastar aqui. Ele vai mudando. Colocar aqui no final da página. E pronto. Já tem aí o comentário. Eu vou clicar em publicar. Ele mostra ali as alterações. Como é que estava o site anteriormente. E como é que vai ficar após essa atualização. Eu confirmo aqui publicando novamente. Demora um pouquinho para publicar. Quando terminar de publicar. Ele vai abrir um ícone. Para que eu consiga visualizar o site. Aí a gente clica. Visualiza. E aí já vai aparecer o comentário. Porque as pessoas comentarem. Vai estar aparecendo ali. Embaixo ali da página do site. Está demorando um pouquinho para publicar. Perfeito. Ele publicou. Aqui embaixo apareceu visualizar. Eu botei para visualizar o site. Já publicado. E aqui tem o comentário. Eu posso digitar alguma coisa. E publicar. Então esses comentários. Vão ficar aqui relativos ao site.